Eu Às vezes fico a pensar Em outra vida ou lugar Estou cansado demais Eu Às vezes penso em fugir E quero até desistir Deixando tudo pra trás É É que eu me encontro perdido Nas coisas que eu criei E eu não sei Eu Não sei da vida, da estrada, do amor E das coisas livres, coloridas Nada poluídas Qual? Acordo pra trabalhar Eu durmo pra trabalhar Eu corro pra trabalhar Mas Não tenho tempo de ter Um tempo livre de ter Um nada a ter que fazer Eu Não vejo além da fumaça que passa e polui o ar Eu Nada sei Eu Só sei que tenho esse nome Honroso, pomposo Capitão de indústria Capitão de indústria Capitão de indústria Acordo pra trabalhar Eu durmo pra trabalhar Eu corro pra trabalhar Mal Não Não tenho tempo de ter Um tempo livre de ter Um Nada a ter que fazer Eu Não vejo além da fumaça que passa e polui o ar Eu Nada sei Eu Só sei que tenho esse nome Honroso, pomposo Capitão de indústria Capitão de indústria Para mais Rema Per parar Para mais Para mais Tchau, tchau.